Olá, seus mitos, galera! Hoje nós estamos aqui com o mod do It's Baked Off! Gente, é um modzinho muito fofinho de uma cozinheira! Olha a imagem de fundo, galera! Não, olha, não! Mod fofinho de uma cozinheira! Aham! Aham! Eu confio, Dudu! Não, olha a carinha dela! Ela tá fofinha, né, gente? Fofia! Pode deixar que eu confio que é fofinha! Ah, tem um coraçãozinho! Ah, só tem normal! Primeiro vamos ver o tutorial, né, gente? Ela vai ensinar a cozinhar, porque ela... Teu sonho, cara, aprender a cozinhar! Esse é o tutorial, gente! Bora lá, então! Só dá pra jogar no normal, não tem mais nenhuma opção, então é ou normal ou normal! Ela não roubou! Olha! Skin de bi, boa piambá! Que colher estranha! Ah, quadro e coitado! Você pode comer alguma coisa agora? Com uma colher, não é? Olha a carinha dele! O microfone? Cantar? Eu não sei se eu fui feito pra isso, meuzinho! Certo, vamos lá Ela tá cantando com uma colher Tava procurando Duduzinho, não achei não Tá lá na sala Selo perdidão de qualidade Quero é o cachorro Cachorro Eu amei a cozinha dela, gente Toda rosa, que bonitinha Né? Eu já vi que vai dar bom esse nome, gente Tá vindo bastante seta pra uma primeira música Vai dar legal Hoje é dia de gente se divertir, galera Hoje é dia de rolê Legal pra quê, hein? Realmente Pera, na rolê? Rolê, rolê Realmente, né, pai? Quê? 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 Ai, cocei no nariz, eu posso coçar? Não A música é boa de fundo Eu fui bem Essa tradução mereceu Não mereceu o like, não mereceu, galera Oh, obrigado A tradução é obrigado Claro Tem que agradecer mesmo Porque a galera chega dando like Quem não chega dando like Lembrou agora, né? Lembrou agora Ah, lembrou Ah, lembrou Agora Lembrou agora Comenta aí se você já tinha dado like Ou se lembrar agora Deus abençoe Que ele puder deixar o like E quem é novo por aqui Se inscreve no canal Duduzinho Ele vai ficar feliz Se você se inscrever, beleza? Vai ficar muito feliz Né, Du? Yeah, boy! Isso que é de bebida Ai, deu calor De beida De beida De beida De beida Vai com a música Então eu não vou se machucar muito Eu vou tirar minha blusa Porque eu tô com calor Do nada eu tô sem blusa Meu nome é Ari E eu não tô nem aí Ô, editor Vamos fazer aquela super transição Que do nada o Biano tá sem blusa Eu acho que a galera vai ficar de cara Nossa, sério, Fabiano? Você fica de cara? O cara é incrível Eu sou o Goro incrível Eu não sou Eu tô usando o cabelinho de fora E nem percebido Cara, é lindo Vou assistir o Dudu aqui Já cheguei Oi, eu amo essa série dos vampiros Continua ela Tá atrás Ai O cara nem me encostou Depois eu termino O que que você tá fazendo, hein? Ah, você tá jogando Roblox Roblox Ô, falando isso Cadê o Roblox, meu irmão? Rolê, rolê Rolê, rolê Leta, rolê Se vocês ainda não viram no canal Se ainda não saiu A gente vai... Vai! Já fala O que aconteceu aí? Ela tava tão fofinha Que isso? Eu parei de dormir e por isso Eu te odeio Eu te odeio De todas as formas Eu odeio 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 Quanto ódio Ela ficou assim porque parou de dormir? Gente, descansa bem, hein? Pelo menos 8 horas por noite Olha isso, cara Que troço é esse? Eu tô tentando entender o que que tá acontecendo aqui Como eu tava dizendo, galera A gente vai gravar Rolêta Pig É isso mesmo Oi Vamos gravar daqui a pouco Logo depois de gravar isso aqui Ou já saiu no canal Ou vai sair muito em breve Rolêta Pig Hoje é dia de roleta Rolê, rolê, leta Rolê, rolê, leta Rolê, rolê, leta Hoje é dia de roleta Rolê, rolê, leta Rolê, rolê, leta Rolê, rolê, leta Hoje é dia de roleta Rolê, rolê Eita Pig Book 2 demorou Mas começou, galera E vamos gravar a batalha de construção no build Com o tema de batatinha frita E se tiver mais ideia legal no Roblox A gente vai trazer também A gente tá gravando Minecraft, Roblox, Brown Stars, Friday Night Tudo que tiver de legal pra gravar A gente vai gravar, tá, gente? Aproveita e dá a sugestão aí O que vocês querem ver Verdade A gente ama olhar comentário pra ter ideias Eu tô tentando entender o que que ela virou Ela virou um camelo? Eu não faço a mínima ideia Eu só sei que isso tá muito assustador Eu só sei que eu não sei Ela até tem um braço Ela é um camelo E agora? Cara, olha que... Mãe, freio, morreu Desenho feio Morreu? E agora? Acabou Isso Preplay Acabou Não dava por colocar no hard, né? Ah, agora é no hard No preplay? Legal Gente, muito obrigada por assistir Esse vídeo é top na aula Não é, gente, tchau Valeu, gente Fica com Deus e até a próxima Tchau Valeu Nem muda nada, né? Não